Final do Lick 1 que foi separado, é mais a parte cromática, pode ser com paleta ou tic-pica, a ideia é com tic-pica, paletada e dedo anelar ou média Estão fazendo a parte do bend, que é o final do Lick 1 no vídeo anterior Paleta agora com tic-pica Dedo de novo Lick 2